O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo com o México para aceitar a entrada de até 24 mil imigrantes da Venezuela por avião. Uma iniciativa parecida com a usada para os ucranianos. No porto colombiano de Nicoclia e cerca de 9 mil imigrantes, a maioria venezuelanos espera a vez de atravessar a perigosa selva de Darien e seguir a rota para os Estados Unidos. A cidade se tornou um acampamento ao ar livre no noroeste da Colômbia. Em todo lugar é possível ver montanhas de mochilas, fogões improvisados e rostos exaustos. Todos esperam atravessar o Tampão de Darien, um corredor de selva de 266 quilômetros entre a Colômbia e o Panamá. Aproximadamente 150 mil imigrantes cruzaram a América Central até agora neste ano. Um número que já ultrapassou 134 mil de todo o ano de 2021, segundo a Defensoria do Povo. O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo com o México para aceitar a entrada de até 24 mil imigrantes da Venezuela por avião. O acordo prevê expulsar aqueles que entrarem ilegalmente pela fronteira sul. Para entrar legalmente, quem quiser deve passar por controles de segurança biométricos e estar vacinado. Precisa fazer uma petição apoiada por uma pessoa que mora, organização com sede nos Estados Unidos.